Matéria também de Brasil, Janja sobre almoço com repatriados de Gaza, significado especial. O último compromisso do presidente Lula aqui em Brasília foi nessa segunda-feira, um almoço em que a primeira-dama Janja também participou, um almoço com os refugiados que vieram da faixa de Gaza, essa última leva que chegou na semana passada, que chegou no domingo aqui em Brasília. Ontem, então, o presidente Lula participou desse almoço com eles na base aérea aqui de Brasília. O presidente Lula chegou a discursar, não participou do almoço, não participou da refeição, não ficou para o momento da refeição, mas conversou, cumprimentou a todos que estavam ali e também fez o seu discurso. O presidente Lula disse que está conversando, que está batalhando para trazer todos os brasileiros ou todos os parentes de brasileiros que quiserem, porventura, voltar para o Brasil e que ele também vem conversando principalmente com Israel e também com o Egito. Normalmente, o avião da Força Aérea faz essa escala para no Egito para trazer os brasileiros que queiram voltar aqui para o país. A gente vê a foto da primeira-dama ontem com uma criança, ela que falou principalmente a respeito das mortes das crianças lá na faixa de Gaza, por conta dessa guerra entre Israel e Hamas. Metade das mortes que foram contabilizadas por lá são de crianças. Primeira-dama que fez questão de deixar isso claro ontem no seu almoço. Ela que disse aqui, entre aspas, um Natal que teve um significado ainda mais especial. Acolher brasileiros e seus familiares nos enche de ruptura e alegria, escreveu Janja no X, o antigo Twitter. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.